Estou a adorar este dia, a malta é brutal, quer sejam doutores, quer sejam os outros calores. Tem sido um dia excelente, tem sido super engraçado, como podem ver estão a cantar e tudo. Está a superar completamente as minhas expectativas, o dia está a ser brutal. E estou bastante confiante para o futuro, com excelentes colegas que conheci hoje, alguns ontem. Os doutores estão a ser super amáveis, super abertos connosco, para nos deixarem à vontade de nos abrirmos também. Apartamos-nos de andar, ando cansado, mas está a valer a pena. E aí